Com certeza, que agora como fazer o acompanhamento? Vamos ver se eu consegui superar esses erros anteriores, comecei a hormonização de forma correta, associei o antiandrogênico, expliquei os potenciais riscos. Como fica agora o acompanhamento dessa mulher transgênero em hormonização? Então, a gente não pode cometer o erro de não fazer o segmento correto. A gente tem que oferecer esse segmento, não é só iniciar, a gente não é só prescritor de hormônio. A gente tem que acompanhar a resposta desse hormônio e controlar os riscos potenciais. Então, o segmento, ele costuma, no primeiro ano, ele ser mais frequente, então a gente tenta avaliar a paciente a cada três meses, depois passa para uma, duas vezes a um ano, se estiver tudo bem. E é claro, de acordo com a avaliação clínica, o julgamento clínico, se essa paciente está tendo um maior risco de algum efeito da diversão, é o contrato mais perto, alguma queixa, você vai tateando isso. Mas se estiver tudo bem, você pode até deixar depois uma, duas vezes por ano. E aí você, óbvio, vai dosar testosterona sérica e estradiol. Você não quer, por exemplo, que tenha níveis muito altos de estradiol, níveis acima de 200 de estradiol, indica aí um risco trauma embólico maior, então tem que ter esse cuidado. Isso é importante, Eric, que a gente não tem uma meta, assim, um limite, um valor mínimo de estradiol, né? A meta é não ficar em níveis, assim, muito elevados. Lembrar que a mulher cis, ela tem um estradiol que flutua também. Que flutua, isso. Às vezes você vai fazer, ali está a mulher com 40 de estradiol, aí no outro fase do ciclo ela já está com um nível mais alto, cento e pouco, ou até mais alto. Abaixo de 200 seria um valor seguro. É, isso. Embora, é aquela coisa, precisa, precisamos de mais estradiol. É sempre isso que a gente está falando, a gente precisa de mais estudos. Mas, exatamente para precisar de mais estudos, é que a gente precisa fazer o segmento de perto, para poder minimizar potenciais riscos, que depois podem existir ou não existir, dependendo do que os estudos vão mostrar. A gente precisa minimizar esses riscos. Então, fazer a dosagem de testosterona e de estradiol, e fazer a dosagem dos parâmetros metabólicos associados a risco cardiovascular. Então, pegando o gancho com o que eu falei, de não saber muito, principalmente ao longo prazo, como é que fica o risco cardiovascular, eu tenho que controlar esses fatores de risco, e eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar a glicemia, eu tenho que avaliar o perfil lipídico, porque aí, se estiver alterado, eu tenho que já tentar controlar, orientar o paciente, educar o paciente em relação a isso. Obviamente, sempre avaliar peso, e controlar esse peso. sempre avaliar a pressão arterial, e controlar a pressão arterial. Sempre conversar sobre a necessidade de atos de vida saudáveis, e sempre reforçar isso para o paciente. Olha, a gente não sabe, no futuro, se aumenta o risco de infarto, de AVC. Então, bora controlar tudo agora, para no futuro não ter problema, e a gente não precisar parar a medicação. Porque se tiver um evento, a medicação se torna ali contraindicada, praticamente. Então, tem que deixar isso muito claro para o paciente. Se você tiver o efeito adverso, o próprio tromembolismo, sempre no segmento, se a paciente fuma, sempre conversa sobre isso. Sempre bater na mesma tecla, por mais repetitivo que seja. Porque, olha, se você tiver um evento tromembólico, não vai mais poder usar o hormônio. O que é que você prefere? Claro que parar de fumar não é tão simples, mas aí também a gente precisa ajudar a paciente nesse processo aí de cessação do tabagismo. Então, ter esse segmento muito perto, com a dosagem dos anos laboratoriais, prolactina, como eu já falei, segmento nem que seja uma vez por ano. Então, de hormônio, estradiol, taxa xerona, prolactina, prolactina uma vez por ano, perfil lipídico, glicemia, glicada, avaliar a pressão arterial, peso, fazer todo esse controle. Maravilha. Densitometria óssea, quando é que vai ser indicado nessa paciente? Só se ela parar a medicação em algum momento? Veja, aí essa pergunta tem que vir Ícaro, de acordo com a diretriz tal, quando você vai pedir a densitometria? Porque, né, cada diretriz, cada autor diz uma coisa, porque, de novo, as evidências ainda, né, são fracas. Então, assim... Como é que você tem feito? Quando a gente avalia, não há essa necessidade de você fazer densitometria pra todo mundo, exceto se for protocolo de pesquisa. Você tá querendo fazer uma pesquisa, tá no meio acadêmico, beleza, você fazer a densitometria ali. Mas, de uma forma geral, a gente vai pedir densitometria pra pacientes mais velhos, obviamente, né? Então, você pega aí, depois de 50 anos, você já pode considerar se tiver fatores de risco associados. Claro, se já tem mais de 65 anos, já faz sentido você pedir, né? Que é mais raro você ter paciente nessa idade. Se tem acima de 50 anos, pedir se tiver fatores de risco. Até isso é o que diz o posicionamento brasileiro, da SBEM. Já se você vai pra diretriz de Endocris Society 2017, o que ela diz é que você vai fazer se tiver fatores de risco, como qualquer pessoa da população, ah, teve fratura espontânea, vai fazer. Ou não, tem fatores de risco associados, você calcula um fracas, o fracas da alta. Embora não haja calibração do fracas pra paciente transgêndro, enfim, complicado. ou é uma paciente, no caso da Direita de Endocris Society, é um paciente que fez a cirurgia, tirou os testículos, e está fazendo o hormônio de forma irregular. Certo. Porque é muito comum isso acontecer. Muitas vezes, tá implícito ali, aquela menina, ela acha, aquela mulher, ela acha, que quando ela tirar os testículos, ela não precisa mais de hormônio. É o contrário. Agora o hormônio passa a ser obrigatório. E aí, para de fazer, ou faz de uso irregular. Esse é o grande, assim, indicação, se a gente seguir a Direita de Endocris Society. Né? Então assim, vai variar de Direita de Estado a Direitriz. Em resumo, na prática, é o julgamento clínico que vai... Perfeito. Dizer. Claro que aquela que fez a cirurgia e está usando de forma irregular, que parou, essa daí tem um risco muito alto de perda de massa óssea. Então essa aí você vai ter que fazer. E se tiver, obviamente, fraturas, se tiver faturas de risco associados. Excelente, Eric. Então, cinco erros que eu tenho certeza... Mas falta uma coisa, que o povo em casa deve estar perguntando. não acabe não do segmento. E o segmento de câncer, do rastreio... Ah, boa! E aí, como é que fica? Não esquecer isso também. Câncer de mama, a gente falou que vai ser igual a mulher cis. Geralmente sim, você pode até trazer esse dado um pouquinho mais pra baixo. Mas realmente é igual. Né? Não há muita diferença do como o risco de câncer não parece que está aumentado. Né? Então você vai fazer o rastreio com mamografia ou com transição se for mais jovem. Começando na idade padrão, pra mulher cisgênera um pouquinho antes. de 50 ou até um pouquinho antes porque parece ser mais precoce. Mas você não vai segundo 20 anos, você não precisa fazer uma mamografia antes. E não precisa ficar acompanhando 20, 30 anos. Que é a maioria das pacientes por enquanto. Né? Eu digo que essa população vai envelhecer, que a gente está começando normalmente agora. E tem muito pouco estudo ainda na população mais velha. Mas enfim. E rastreio de câncer, não esquecer que essa menina tem próstata. Mesmo que ela faça cirurgia, ela tem próstata. Né? E aí, vem a questão de, se necessário, fazer o rastreio pra câncer de próstata também. a teoria e a hipótese de que o rastreio de câncer de próstata diminua. Né? Porque você está bloqueando a testosterona e tudo. Mas isso é teoria, não há nada comprovado. E se a gente for pra homem, esse gênero também é tudo uma polêmica aí no rastreio universal pra câncer de próstata. Então fica, isso também vai servir pra mulher transgênero. Mas de um modo geral, o segmento pra câncer, risco de câncer, não muda se essa mulher é transgênero. Certo. Certo? É basicamente igual a da população geral. Perfeito. Música 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 Música